Olá, pessoas brilhosas, Andy Malemalentes, welcome back to meu, o seu, o nosso, tê, tê, E hoje é o seguinte, trago a resenha pra tu, na verdade eu já fiz o meu cabelo aqui, mas você só vai saber daqui a pouco se funcionou ou se deu ruim, é resenha da chapinha Isa, que é uma chapinha que além de ter dentes, esses dentes aqui ó, vou abrir ela aqui pra vocês verem, ela também sai vapor, Carol, vai quebrar o cabelo todo, Carol, já vi tudo, Carol, vai quebrar seu cabelo, então hoje a resenha com esse produto que veio da loja Segredo Dela, se você tava curioso pra saber a resenha, já deixa o like, quando brilhosidade, E se você ainda não é inscrito no canal, já bem-vindo, inscreva-se e assine as notificações pra saber que dias que eu apareço por aqui, então é o seguinte, uma pessoa me mandou no Instagram, duas pessoas, três, por fim tinha um monte de pessoas mandando, né, a foto dessa chapinha aqui pra mim, que é da Segredo Dela, Carol faz resenha, Carol, essa chapinha, ela quebra todo o cabelo, com certeza ela quebra, Carol, você tem que testar, e aí eu fui e mandei mensagem pro pessoal da marca, e pra minha surpresa, né, gentilmente eles responderam e falaram que sim, queriam mandar o produto pra teste, então eu fiquei muito feliz, agradeço, agradeço aí o pessoal da Segredo Dela, e pra quem não sabe, a Segredo Dela tem muitos acessórios diferentes, então não tem só essa chapinha aqui, tem também escova, tem secador, tem babyliss, enfim, tem vários produtos que eu vou deixar aqui no box de informação pra vocês, também com o nosso cupom de desconto, aproveita, porque a cupom é portanto por limitado. E aí o Segredo Dela me mandou a caixa com essa escova aqui, que é a Isa, legal que Isa, né, a minha mãe é Luisa, mas o apelido da minha mãe é Isa, eu achei muito legal quando chegou, e a Isa, ó, ela é essa chapinha aqui que fala que promove um liso maravilhoso, Na verdade aqui ela fala que ela é uma chapinha e escova a vapor, ela é bivolt, tem aqui o selo do Inmetro, e o interessante é que a Isa, ela é bem bonita, a Isa é bonita, ela é laranja, e aqui na lateral, ó, a gente tem o botãozinho de ligar, São quatro temperaturas que a Isa vai te promover, ela tem aqui a temperatura mínima que é de 170 graus, depois tem 190, 210 e 230 gauss, gauss, e o legal é que tem o botãozinho também que acende uma luzinha azul, que é o botãozinho do vapor, o vapor é legal porque a Isa contém aqui, ó, aqui tem um dispenser, que eu vou mostrar pra vocês de perto, E aqui dentro tem um containerzinho, é um dispenser, né, um dispenser é um container, é um container é um dispenser, e você coloca a aguinha aqui dentro, tá, e ele não vaza, eu fiquei com medo dele vazar, mas ele tem uma portinha aqui, ó, que você sela, que é de borracha, né, e que você sela, e aí, ó, você encaixa aqui essa aguinha, ele vem também, cadê o negócio que vem, meu Deus, já sumi com o negócio que vem, Ele vem também, ó, com esse goteirinho aqui, pra você não ficar com vazando água pra todo lado, nem enfiar do suveiro, não, enfim, você vai colocar a aguinha aqui dentro e vai gotejar ali dentro do containerzinho, na parte de borracha, e aí no site da Segredo Dela, vou deixar aqui no box de informação pra vocês, tá escrito o seguinte, que a chapinha Isa, ela é uma chapinha com escova, né, ou seja, ela é chapinha e escova ao mesmo tempo, que tem emissão de vapor, alisa, modela e retira o frio dos frios, dos frios, do fio, além de hidratar o cabelo, tem emissão de íons também, que neutralizam a eletricidade estática do cabelo, tem quatro temperaturas, o acabamento dela é de cerâmica, tá, pra quem vai perguntar, Carol, é titano, é cerâmica? É cerâmica, que eu gosto bastante, porque eu uso doméstico mesmo, um cabo giratório, ela tem um cabo bem grande, que eu vou mostrar aí pra vocês, alisamento perfeito, e tem uma tecnologia ultrassônica, que transforma água em microvapor, adicionando uma umidade ideal e brilho máximo aos cabelos, com resultado prolongado. Então é o seguinte, gente, ela é uma chapinha com escova junto, e que o material dela é muito bonito, tá, ela é bem assim, pesadinha, não é pesadona que vai cansar o braço, mas ela é bem pesadinha, tá? Ó, ela tem o cabo giratório, o cabo dela é gigantesco, tal, é cabo pra caramba, e ela é muito bonita, tá, ela vem nessa capinha laranja, e o engraçado é que quando ela chegou, me deu um pouco de nostalgia, porque lá nos anos 2000, quando Chapinha lançou, né, que veio Chapinha e todo mundo podia usar Chapinha, podia comprar, a minha avó parcelou pra mim no carnê, quer dizer, minha avó comprou pra mim no carnê, eu me lembro numa loja dessas, Casa Bahia, enfim, uma loja dessas aí, e a Chapinha, assim, ela não tinha dentes, tá, mas ela tinha containerzinho de que você colocava água, né, isso é bem nostálgico, porque assim, é naquela época, cartão de crédito era coisa de gente rica, gente, os pobres como nós, a gente fazia o quê? A gente fazia crediário, então a minha avó parcelou e comprou a Chapinha, então quando eu vi essa Chapinha aqui, eu achei muito nostálgico, realmente, e assim, o material dela é muito bom e etc. Nos primeiros testes, vou mostrar aí pra vocês, eu até consegui, gente, fazer cachos com ela, mas o cacho dela fica bem aberto, e é interessante que é o seguinte, ao mesmo tempo que ela vai alisando o cabelo, ela vai escovando também, então o legal é que ela escova ao mesmo tempo, óbvio, Carol, você já falou isso, mas lá no final do vídeo eu vou comentar com vocês uma coisa bem interessante, o resultado bem interessante que essa Chapinha me deu, então assim, vamos lá pro teste, agarra no cabelo, como é que faz, assim, ela funciona, não funciona, vamos lá o passo a passo, e vocês vão ver aí, e eu trago o resultado pra vocês daqui a pouco. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Voltei, gente, com o resultado, e é o seguinte, eu utilizei, como protetor térmico, o próprio finalizador que o pessoal da Segredo dela me mandou, então esse finalizador aqui, ele é liberado do low pool, tá, ele é o super versátil, ele é um spray bem cheiroso, tem um cheirinho bem doce, e ele fala aqui que ele reduz o tempo de secagem, ele é um nano fluido para os cabelos, eu gosto de coisas nano, né, porque a partícula penetra no cabelo e fica muito bom, antifreeze e proteção térmica, tá, ele é liberado do low pool, então utilizei ele aí antes, né, de passar a Chapinha, vou até passar aqui nas pontas, e tenho algumas considerações a fazer pra vocês. É o seguinte, pra fazer o cabelo todo com ela, demorou um pouquinho mais do que a Chapinha normal, porque quando você tá com a emissão, né, do vaporzinho ligado, você passa uma vez, você passa duas, você passa três, e aí o cabelo começa a selar as cutículas porque ele tá hidratando, o que que a Chapinha tradicional, que não tem a emissão, né, desse vaporzinho, o que que ela faz no nosso cabelo? Ela retira a hidratação, ela quebra algumas pontes do cabelo, tá, mas essas pontes não se quebram pra sempre, quando você lava o cabelo, essas pontes retornam aí a ligação, né, ela liga, 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 ela volta, essas pontes, elas se partem temporariamente pro cabelo ficar malemolente, malemolente pra você poder estilizar aí da forma que você quiser. A Chapinha que ela tem o vapor, ao mesmo tempo que ela tá modelando, ela também tá hidratando, né, então vai demorar um pouquinho mais. Agora, um resultado que essa Chapinha me trouxe de super diferente de todas as outras Chapinhas, é que ela reduziu pouquíssimo o volume do cabelo. Carol, mas como é que é isso, Carol? Agora você vem falar que ela reduziu o seu cabelo, tá liso, Carol? Como assim ela reduziu pouco o volume do seu cabelo? Então, não vou comprar, porque pra mim não funciona. Gente, é o seguinte, o cabelo ficou lisinho? O cabelo ficou lisinho. Vocês estão conseguindo ver aqui, por mais que meu cabelo esteja manchado, né, que algumas partes estão mais claras, algumas partes estão mais escuras, eu vou corrigir isso, né, por mais que esteja um cabelo assim, eu gostei muito do resultado, por quê? É, ela sim alisou o cabelo, né, porém ela não reduziu o volume, a ponta do cabelo ficar boi lambeu, o que algumas chapinhas fazem, né, porque ela é uma chapinha e escova junto. Então, pra mim, o resultado foi como se eu tivesse feito uma escova em salão. Então, me deu um resultado totalmente diferente do que as chapinhas normais, tradicionais, né, então assim, eu achei interessante, por quê? Tem dias que o meu cabelo tá, poxa, tá com volume legal, eu quero manter esse volume, mas eu quero o cabelo lisinho, mas eu não quero que fique aquele cabelo boi lambeu, que perdeu o volume, que parece que é mirradinho, sabe, aquele liso mirradinho. Eu quero cabelo volumoso, brilhoso, bonito e liso. E isso eu consegui com a Isa, tá, eu consegui com a chapinha da Segredo Dela. Então, assim, vocês vão perceber aí que o cabelo tá volumoso, ele tá bonito, mas ele tá lisinho. Então, eu achei interessante, principalmente, pras pessoas que têm cabelo muito, muito fininho mesmo. Poxa, Carol, meu cabelo é bem ralinho, ele sempre foi bem fininho. Eu gosto de fazer chapinha, mas eu não quero que reduza mais o volume do meu cabelo. Então, interessante, essa chapinha é indicada pra esses tipos de cabelo. Agora, eu senti uma diferença muito grande quando eu retirei a emissão de água, emissão de água, só fala emissão de água, a liberação do vapor, vamos falar o vapor. E quando eu retirei o vapor, é, pro lado que tava com o vapor. Eu senti, assim, que para as partes que eu não utilizei o vapor, o cabelo ficou um pouco, assim, não selou tanto a cutícula, ficou um pouco aberto, sabe? E o lado que eu utilizei com o vapor, as mechas que eu utilizei com o vapor, finalizou que foi uma beleza, selou que foi uma beleza. Então, assim, com certeza, pro meu cabelo, o resultado dela foi muito melhor com o vapor. Demora um pouquinho a mais do que sem o vapor? Sim, que às vezes com o vapor, um, dois, você passou, show, o cabelo já tá lisinho. Com o vapor, um, dois, três naquela mecha, dependendo, né, do tipo de mecha. Porque, assim, o meu cabelo é grosso, então depende. Até com a chapinha normal, tem que passar uma, duas, três, né, dependendo da chapinha. Então, eu percebi que com o vapor demorou um pouquinho mais, mas o cabelo ficou mais selado, mais bonito. Então, esses foram pontos, assim, super positivos. Percebi também nessa redução do frizz, gostei bastante. Mas a redução do frizz, eu senti, ó, daqui pra baixo. Pra quem vai me perguntar, a Carol, ela não pega na raiz. Ó, a Carol, ó, meu Deus, ó, vale abundante. Ela não pega na raiz. Eu vou mostrar pra vocês que ela pega, sim, na raiz. Ela pega muito. Dá pra vocês verem aí, ó. Ela pega mesmo bem rente a raiz. Porque aqui na lateral dela, ela tem um pentinho preto. E ele pega, pega bem rente, tá, gente? Ela não tem muito espaço, assim, entre a lateral da chapinha e ela. Então, pega muito bem. Porém, na minha raiz aqui em cima, ficou alguns frizz. Não sei se tá dando pra vocês verem. Ficou um número considerável de frizz aqui em cima. Que pra mim, assim, não tem problema nenhum. Eu venho com o finalizador depois e passo, tá? Nos fios, eu não senti isso. Mas na raiz aqui em cima, eu senti um pouco. Eu não sei, assim, se eu puxei muito bem. Se eu não puxei muito bem na raiz. Se eu não cheguei tão próximo. Mas nos fios, eu senti, assim, realmente, eliminação total do frizz. Agora, o outro ponto muito interessante dessa chapinha aqui, todo mundo falou pra mim que ia quebrar cabelo, que ia danificar o cabelo, que o pente puxa, que é um horror. Quebra o cabelo, que é um horror. Nada disso aconteceu. Nada disso aconteceu. O legal é que, por ela ter esses dentes, né? E ela tem uma trava aqui, ó. Você pode travar, ó. Você abre ela e fecha aqui, ó. Travou. Isso é bem legal pra viagem. O interessante é que os pentes dela proporcionam pra você conseguir pegar uma mecha maior e mais grossa. Óbvio que não o cabelo inteiro, ó. Se eu fizer assim com o cabelo inteiro, eu não consigo fechar ela. Mas se eu pegar uma mecha maior, eu consigo fazer a chapinha e ter um resultado bom. E, assim, realmente não quebrou, tá, gente? Eu sou acostumada a fazer chapinha há muitos e muitos anos. Quando eu termino de fazer chapinha, o meu chão fica cheio de cabelo picadinho, né? Não é cabelo picado. É o cabelo que se partiu por conta da tração. E quando eu terminei aqui com a Isa, eu olhei o chão assim. E tem pouquíssimo cabelo. Tá, gente? Dá pra contar os cabelinhos que tem aqui. Acho que tem uns 10, 12 cabelinhos que dá pra contar. Então, assim, obviamente, eu fiz bem devagar. Vocês viram o passo a passo aí acelerado. Mas eu fui bem devagar em cada mechinha. Então, assim, essa chapinha funciona muito. Eu gostei muito dela. Achei esse negócio do vapor sensacional. Achei os pentes dela muito legal. Acho que eu nunca tinha testado uma chapinha com pente assim. Eu curti muito. Achei que o cabelo ficou muito bonito. Porém, ele ficou volumoso. Ele ficou realmente como se fosse uma escova de salão. Então, Carol, não quero. Carol, eu gosto do cabelo chapadão. Chapada mesmo. Cabelo lisinho, escorrido. Com muita redução de volume. Então, tem outros produtos. Tem outras chapinhas, né? Na segredo dela que vão te atender. Ah, não. Carol, meu cabelo é muito fino. Eu gosto desse efeito escova. Do cabelo liso. Cabelo com aspecto saudável. Mas que não fique tombou e lambeu, né? E o cabelo continue com o volume dele, né? Que fique bacana e etc. Então, a chapinha Isa é indicada pra você. É bem legal porque ela me trouxe um resultado totalmente diferente, assim, do que eu tava acostumada de chapinha. Eu curti muito, gente. Eu achei que o cabelo ficou bonito. Ficou macio. Ficou sedoso. Agora, quem tem muito cabelo como eu, né? Na função ali, vapor. Vai demorar um pouquinho. Mas, olha, gostei, tá? Vocês estão vendo o brilho que tá o cabelo. Vocês estão vendo como que ele tá bonito. Gente, eu achei, assim, sensacional o resultado. E eu fiz, ó, esse cabelo. Já tem o quê? Já tem umas três horas aí, mais ou menos. Eu fiz esse cabelo por volta de meio-dia. São três e vinte e sete da tarde. E o cabelo ainda tá. Tá aqui. Então, eu curti. Gostei muito, gente. Eu acho que a Isa vale a pena. Mas eu quero agradecer o pessoal da loja. Me mandaram chocolate. Me enviaram o produto com todo carinho. Então, assim, muito obrigada mesmo de coração. Tava muito curiosa pra testar esse produto. E achei, assim, que ela vale cada centavo investido, tá? O material dela é um material muito bom. Agora, a emissão de vaporzinho é o seguinte. Por ele ser um, tipo, um containerzinho aqui pra baixo. Quando a água, ela vai acabando. Aí, óbvio, você vai perceber que o vaporzinho parou de sair. Ou então, você vira ela, assim, de cabeça pra baixo. Ó, que a aguinha que tá aqui desce, né? Pra essa parte aqui. E aí, você consegue utilizar. Carol, terminou toda a água. Quero botar mais água. Fica tranquilo, né? Pode botar água aí que você quiser. E não frita o cabelo, tá? Pra quem tá falando, Carol, vai fritar meu cabelo por conta da água. Não, não vai fritar, tá? Fica tranquilo. Porque, realmente, assim, eu gostei muito, tá, gente? Eu acho que vale o dinheiro investido. Ela é muito, muito boa. Tem o selo do Inmetro aqui atrás. Tudo certinho, aprovado. E muito bonita, tá? Então, é isso aí. Muito obrigada ao segredo dela. Muito obrigada ao pessoal aqui do canal. Vocês que sempre me mandam sugestão de conteúdo. Por ter indicado esse produto pra teste. Muito obrigada. Se você curtiu, já deixa o likeão da brilhosidade. Se inscreva aqui no canal. E assina aí as nossas notificações. Porque ainda temos muitos vídeos no abadeiro. Espero que você tenha gostado. Fiquem com Deus, beijo e até o próximo vídeo. Tchau.